Você que está aí sofrendo com a queda capilar, tanto homens quanto mulheres, atenção! Você sabia que pode ser o shampoo que você usa aí na sua casa, que pode estar ocasionando essa queda, certo, Sandra? Exatamente. Então nós fazemos uma avaliação aqui na clínica com tricoscópio e já identificamos o tipo de couro cabeludo. E aí vocês já passam também a orientação para a pessoa fazer em casa e aqui na clínica é indicado quantas sessões para a pessoa fazer com o laser e com as estimulações? São em média 16 sessões uma vez por semana. E usa o produto também exclusivo da Slim. Todos os produtos exclusivos da Slim. E a pessoa começa a perceber o couro cabeludo melhor, o crescimento capilar, fortalecimento dos fios já na quinta e sexta sessão, né, Sandra? Exatamente. Um mês, um mês e meio de tratamento. Então venha fazer uma avaliação, eles estão com aquela promoção de R$50 e você já vai saber qual tipo de couro cabeludo e de cabelo que você tem. Então dá uma passada aqui na clínica Slim, que está há 38 anos, cuidando do seu couro cabeludo e dos seus cabelos. Avenida João Herbolato? R$401. No telefone? R$3242.3339. Não fica sem cabelo não, vem pra cá. Clínica Slim, você vai gostar.